Ações de vandalismo deixaram a equipe de segurança e autoridades indignadas no Parque Ambiental na manhã desta sexta-feira em Pato Branco. Os vândalos arrancaram placas de sinalização, oito lixeiras e quebraram torneiras dos bebedouros. Também afrouxaram cabos de aço que garantem a segurança dos frequentadores do mirante da trilha do Coati. As agressões sofridas pelo nosso Parque Ambiental em Pato Branco deixaram todos os colaboradores, seguranças, os responsáveis pelo Parque Ambiental indignados. O que fizeram aqui não pode passar impune e as autoridades já estão tomando as providências. Este ambiente é um ambiente que nos custou muito caro, porém é um ambiente de todos os patobranquenses, de todos os sudestinos. E as pessoas virem aqui fazer o que fizeram aqui e infelizmente a gente não consegue conceber o fato de que o ser humano consegue tomar uma atitude dessas. A secretária de meio ambiente, Kelly Stark, esteve no local e também garantiu que a agressão do Parque Ambiental não passará em branco. O Parque do Alvorecer fica no coração de Pato Branco, nós temos um respeito enorme porque se trata de uma unidade de conservação. E aí vândalos adentraram ao parque para fazer esses atos lamentáveis. Doutor, inclusive o Ministério Público já tem conhecimento disso e identificados, não vai ficar assim. Exatamente, o Ministério Público já tomou conhecimento e a partir disso então os responsáveis serão identificados e punidos de acordo com a lei. O Instituto de Água e Terras, responsável direto pela gestão ambiental do parque, também foi acionado. Flávia Ostapive, diretora do IAT, esteve no Parque Ambiental, assegurando que todas as medidas e o rigor da lei após a identificação dos autores do vandalismo serão aplicadas ao caso. Realmente é uma violência gratuita, quebrar as coisas, estragar o que está sendo feito com tanto carinho. As obras públicas a gente tem que pensar sempre que é o dinheiro público que está sendo investido. Então fica aqui meu apelo à população para que tome cuidado, tenha consciência ambiental e oriente também seus filhos, de maneira que a gente possa ter um ambiente saudável aqui no parque.